Enquanto ele vai mijar, vou cantar qualquer uma Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando sexo como jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem é de desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Sua vida burguesa é um romance Ô Ian, tô precisando um beck aí Um roteiro de intrigas Pra feline filmar Cercada de drogas E amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro De pau duro Sou louco por ela e não sei o que pagar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina E fique comigo E desce, Juliana Vai! Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Para dum, dá dum, dá 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 dum, dá Obrigado.